Música A linha da solidariedade da sua TV Band está hoje aqui no Jardim Novo Mundo, na cidade de Aragaças. Vamos conversar com a senhora Marlúcia e também Isaías, eles que vão fazer um apelo especial. Dona Marlúcia, a senhora está passando por uma série de problemas e um deles é a questão da saúde do seu esposo. Isso, minha esposa machucou a coluna com a bacia, precisa fazer uma cirurgia. Primeiramente, duas rancanâncias e um exame de choque. Precisa muita gente fazer, tem que fazer a cirurgia. O que está acontecendo realmente, entendeu? Então, peço pessoal, gente, que puder ajudar, porque... Qual o valor dá? 1.100 aqui na Barra do Garça, as duas, cada uma, né? 1.100. Em Goiânia é mais barato, com comenda para o SUS. Então, quem puder ajudar, gente, pelo amor de Deus, a gente está desesperado. A gente já procurou tanta ajuda, não conseguimos. Quem puder ajudar, que ponha a mão. E Deus, primeiramente, puder ajudar ele a fazer esse exame, porque ele precisa fazer urgentemente. Já estou eu desse jeito, ele ficar de cadeira de roda, Deus defenda. Como é que vai ser a nossa vida? Então, por favor, eu peço a ajuda de vocês, que puder ajudar meu marido a fazer esse exame dele. Que ajude aí, pelo amor de Deus. A senhora já está acamada, né, também, devido a esse problema de saúde, né? A gente vê aqui que a senhora fez uma cirurgia. E eu me culpo muito, porque eu tinha recebido alta em Goiânia, do Gol, e a ambulância da cidade que não estava, eu estava estragada, eu não sei o que aconteceu. Também não veio ao caso. Ele foi me buscando, né, com o nosso carro, e um cara B bateu na gente. Então, é muito triste, porque eu me culpo muito, porque ele tem me buscado, porque eu sabia que ele pode ficar paraplégico. Então, eu tenho muito, então eu peço muita ajuda de vocês, gente. Pelo amor de Deus, ajuda, porque eu não sei mais o que a gente faz. Já pegamos ajuda de todo lado, está muito difícil. Eu, desse jeito, operada, eu não posso correr atrás para vender alguma coisa. E ele parado, está afastado da firma também. Então, eu peço, pelo amor de Deus, gente, cada um de vocês colabora, por tudo que é mais sagrado. Se a gente não precisasse, não estaria pedindo. Então, cada um de vocês puder colaborar, que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, a gente mostra, David, eu mostro aqui, que é uma casa bem simples mesmo, sabe? Imagine, né? Os dois estão parados, ela acamada, ele sem poder andar, né? Correndo risco de ficar na cadeira de rodas, seu Isaías. É um momento que o senhor tem de sensibilizar quem está nos assistindo na linha da solidariedade? É poder ajudar, né? A gente aí, que eu também não sei mais o que fazer da minha vida, né? Estou deste jeito aqui, por falta de uma ambulância. Eu fui, tinha os únicos 200 reais que eu tinha, botei de combustível no meu carro, né? E fui buscar a minha esposa, que eu não podia deixar ela jogada lá, na porta de um hospital, operada deste jeito, sem parentes, sem ninguém lá, né? Então, eu fui buscar a minha esposa e, de vinda de lá para cá, no contorno, um cara embriagado, invadiu a BR de uma vez e chocou no meu carro ainda. Ainda atingiu, mas fui eu, né? Graças a Deus. Minha esposa não aconteceu nada com ela, só comigo. E aí eu machuquei a bacia e a coluna e o neiro da coluna também, né? O neiro que chamam de alombar aqui na coluna. E eu estou desde aí, estou tendo dificuldade para tudo, para andar, dificuldade para trocar de roupa, dificuldade para tomar banho. É a família aqui que me ajuda, né? Então, gente, você que está assistindo, de repente até um laboratório que realiza esse exame, se puder sensibilizar, né? Algum médico, ou você de casa, qualquer quantia importante para essa família, né? Seja em dinheiro, seja também com doação de cesta básica, porque eles precisam. Qual o telefone, dona Maria Lúcia, para contato? É 92-33-59-94. Vamos repetir mais uma vez, pausadamente, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas do coração bom e que vai ajudar vocês. É 92-33-59-94. E eu peço a vocês, gente, qualquer quantia, qualquer valor, ajudem a realizar esse exame dele, porque mesmo se ele for para a Goiânia pelo SUS, paga metade, não tem nem a metade, não tem nada. Qual que é o endereço de vocês aqui certinho? É Ruz, Zé Frazão, ou desculpa, Rua Ép, quadrão 11, loja 15, setor Novo Mundo, Aragaça. Tá certo. Essa é uma história dramática deste casal. Mas eu tenho certeza que você que está do outro lado, está nos assistindo, vai ajudar, né? Ajudar o próximo. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração e você vai aí nos auxiliar para que possamos, juntos, fazer a diferença na vida do próximo, de quem precisa de você, da sua ajuda, do seu auxílio. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. O Comando Geral está usando a política do próximo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto